Fala galera que assiste o meu canal, como é que vocês estão gente? Meu Deus do céu, no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que eu tô querendo fazer mano há muito tempo, sério Esse vídeo vai ser um vídeo muito legal e assim, bom, eu já vou contar pra vocês No vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com meu sobrinho Que nessa trollagem gente, eu vou falar pra ele, que eu vou dar pra ele esse iPhone que tá aqui dentro Que é aquele iPhone que vocês já viram, eu não sei se vocês já assistiram ou não, outros vídeos passados Que eu apostei com a Maria, a irmã do Joãozinho e ela perdeu mano Então eu tô com esse iPhone lacrado aqui e tipo mano, sonho do meu sobrinho Quer dizer, sonho de qualquer pessoa, acho que é ganhar um iPhone 11 né velho É verdade Então eu vou fingir que eu vou dar pra ele esse iPhone e no final vai ser uma trollagem Mas como eu não quero que ele fique triste Tipo assim, eu sei que ele ia entender de boa, porque ele é uma pessoa muito inteligente Então eu ia falar pra ele mano, é uma trollagem, ele ia entender tranquilo Mas gente, quando eu comprei esse meu iPhone 11, eu fiquei com meu iPhone antigo parado aqui gente Que é um iPhone X muito top Então o que eu vou fazer, pra ele não ficar muito triste Quer dizer, ele não vai ficar nada triste Eu vou dar esse iPhone aqui pra ele Que é um iPhone X que eu tenho Tá novinho, tá na caixa, eu tenho tudo dele E mano, eu tenho certeza que ele vai ficar tipo muito, mas muito feliz mesmo Porque qualquer pessoa ia ficar muito feliz se ganhasse um iPhone X né Aham Então ó, como esse vídeo vai ser muito, mas muito legal Se você que tá me assistindo e for novo no canal Vai se inscrevendo aí pra tá fazendo parte da nossa família Aproveita, deixa o like, eu quero ver muito like nesse vídeo Que aí se tiver muito like eu trago mais vídeos igual a esse E também deixa um comentário aí que é muito, mas muito importante Pra eu saber aí o que vocês tão achando e o que vocês querem ver aqui no canal Gente ó, seguinte, então eu tô falando baixo porque meu sobrinho tá na sala mano Acho que ele tá mexendo no celular do meu pai mano, da minha mãe, não sei Enfim, então eu tô falando baixinho Ele não tem o celular dele assim, tá ligado Então eu acho que ele vai gostar muito da surpresa Mas essa surpresa vai custar caro Que vai ser uma trollagem com surpresa Tá, então ó Eu vou tentar filmar escondido Eu vou ali na sala e vou chamar ele aqui pro quarto Então calma aí, vem comigo O que você tá fazendo aí? Eu tô assistindo Cheguei no quarto Eu já vou Tá bom então, tô te esperando Galera, eu posicionei a câmera aqui bem escondida, mano atrás da porta E agora é só esperar ele vir e manda isso aí Oi, Dadão Oi Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô O que você tá fazendo? Tá assim aqui, uai Já que você me chamou Mas o que você tá fazendo no canal vendo vídeo? Não, eu tava vendo vídeo Mano, eu queria falar uma coisa com você O que? Não, sinta aqui ó Sinta aqui, eu quero te falar uma coisa mano Sabe o que o que é? É que eu achei que você tava sendo esses tempos aí, esses dias Um menino muito comportado Eu achei que você tava tipo, tá ligado? Você era muito bonzinho e tudo mais E mano Né, porque antigamente você passou por uma fase que você tava assim, né Dando um pouco de trabalho E eu falei, meu, se ele melhorar Se ele ficar mais tranquilo Eu acho que eu vou dar um presente pra ele, sabe? Normal, né? E aí você melhorou, tá ligado? Então mano É... Eu comprei um presente pra você O presente tá aqui dentro dessa caixa Desculpa que ele não tá embrulhado Mas é que você sabe que tipo, mano Tá difícil comprar a embalagem Tá difícil comprar a embalagem Mas assim, eu comprei esse presente pra você E você tá preparado pra ver qual é o presente? Tá ansioso? Tô muito ansioso Ganhar um presente sempre é legal, né mano? É Então, ó Olha aqui Esse daqui é seu presente Por ter sido um bom menino Por ter se comportado muito bem esses dias O que você tá brincando com a minha cama? Não tô brincando, mano Pega aí Eu não vou pegar porque... Pega a caixa aí Meu Deus O que é isso? Fala pra mim Um iPhone 11 É um iPhone 11 E olha esse aqui, ó Deixa eu te mostrar uma coisa Ó Como é que ele tá? Lacrado Tá lacrado É um iPhone 11 Então, mano Esse daqui é seu presente Você tá muito feliz Como é que você tá se sentindo? Eu não sei É tanta felicidade que nem dá pra reagir Quantos gigas ele tem? Cento e duzentos 128 gigas 128 gigas É um iPhone muito top Mano Posso abrir? Não sei Você não vai me agradecer antes? Ainda não Ainda não Você não pode me agradecer Você vai agradecer Obrigada Ah, e é isso? É isso que eu ganho Por te dar um presente De cinco mil reais Mano É nóis, viu? Tamo junto E você é um bom sobrinho E eu tenho só mais uma coisa Pra te falar Antes de você abrir Mas não Pode ficar com ele na mão aí Mano Tenho só mais uma coisa pra te falar É trollagem Não, calma aí Vem aqui É trollagem Vem aqui Vem cá, vem cá Vem aqui Vem, vem, vem Vem cá Vem aqui Vem aqui O que você quer agora? Vem aqui O que foi? Você falou que é trollagem. Não, mas é, mas é. Ah, eu te enganei. Eu te enganei. Não teve graça. Não teve graça? Claro que teve graça. Você acha que eu vou tirar esse iPhone aqui novinho? Esse daqui eu vou... Vou dar... Não sei. Eu não sei. Eu vou vender, eu vou dar... Eu não sei ainda o que eu vou fazer com esse Anarchy. Esse Anarchy, você assistiu o vídeo que eu postei ele com a Maria, né? Sim. Então, ele tá aqui. Ela não ganhou. Você também não vai ganhar. Ela, ela, ela não ganhou. Ela tinha chance de ganhar. Ela, ela não ganhou. Você não vai ganhar, sabe por quê? Porque é um iPhone 11. Ele é bem caro. Bem caro. É, ele é bem caro. E você é novo ainda pra estar com o iPhone 11. Mas, mano... Eu tenho uma... Uma surpresa pra você. Ai, ele vai velha e meia. Não é não. Tenho uma surpresa de verdade. Não. Isso aqui é pra você. Sabe o que é isso aqui? O quê? É um iPhone X. É um iPhone X. Esse iPhone X aqui era o meu antigo iPhone X. Lembra dele? Eu lembro. Tava novinho, zerado. Então, mano... Eu acho que como você tá sendo um menino comportado, eu vou te dar ele. Esse celular aqui é top. Mentira. Top, top, top. Você sabe disso. Eu sei. Mas, tipo, não é um iPhone 11, mas é o melhor. É. Dá uma olhada. Vê se é mentira, minha. Ó. Meu Deus. O que é isso aqui? Um iPhone X mesmo. Um iPhone X. Todo seu, mano. Todo seu. Pra você. Ele tá já com película aqui. Tá com película na frente. É bom que ele já fica bem protegido. Ele já fica bem protegido. Tá feliz? Muito! O que que é ganhar um celular? Você acha que eu ganho? Eu tenho até umas capinhas pra te dar já dele. E, mano, é isso. Agora vem cair no abraço, que é verdade. Agora é verdade. É verdade. É verdadeira, mano. Tô brincando. Entra lá. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é mais. Não, mano. É mentira. É mentira. É verdade verdadeira, mano. É verdade que isso aqui vai na escola pra você fazer umas pesquisas no trabalho. Pra você, tipo, ver vídeo. Você vai fazer o que você quiser. E depois eu vou pensar ainda se eu vou estudar outro negócio. Mas, por enquanto, é o iPhone. Tá feliz? O iPhone tá perfeito. Tá perfeito? Então toca aí, mano. Pode ir lá. Vai. Ele tá... Eu acho que pega um carro que eu tenho ali também pra você, o azul, e pode ir lá. Pega esse carro azul. Tá aí, ó. Tá aí em cima. Olha lá, ó. Isso. Vai lá, vai lá, mano. E... Ele tá sem senha. Tá bom. Você coloca a senha, põe uma foto depois. Falou, mano. Falou. E aí, tudo bem? Jean Garcia aqui, especialista em vendas online. Quer aprender como que eu faço esse faturamento aqui, ó? Trinta e sete mil reais. Se você reparar isso daqui em sete dias, tá? Trinta e sete mil reais em sete dias. Detalhe. Sem sair da minha casa. Só com meu celular. Pois é. Parece loucura, mas é verdade. Clique aqui no primeiro link da descrição. Que eu vou te ensinar em um vídeo como que você faz pra montar o seu próprio negócio na internet. Galera, se vocês aí quiserem fazer parte, começar a ganhar dinheiro pela internet, mano. Clique aqui no primeiro link da descrição. Caso vocês tenham dúvidas, cliquem no segundo link da descrição. Ó, faz o seguinte. Só não perde esta chance, mano. Dessa forma, você vai aprender a ganhar dinheiro de dentro da sua casa, hein? Gente, ó. É o seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Eu fiz uma trollagem, mas no final acabou com um final feliz pra ele, tá ligado? Porque de qualquer forma, mano. Ganhar um iPhone X é tipo, muito top. Poucas pessoas tem um iPhone X e... Mano, eu sei que ele gostou muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixa o like no vídeo. Se forem logo, se inscrevam no canal. E... Deixa um comentário aí, que é muito importante. Aqui embaixo tá o meu Instagram. É o abadouglasundelaribauro. Me sigam lá no Insta, que eu também posto muitas coisas. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!